olá pessoal esse é o Spartini Dark e bem-vindos a NEO! Ora no último episódio foi uma caga nós eu morri tanta vez tanta vez para aquele cabrão daquele boss por uma coisa foi bom a gente acabamos por evoluir o nosso bonequinho no samurai porque a medida que íamos morrendo íamos matando mais móveis mais móveis é uma carrada de bichos olha foi ali foi ali naquele cabrão daquele barco mas pronto agora estamos noutro sítio quer dizer noutro sítio não o sítio é o mesmo estamos é com outro objetivo que é limpar e aparentemente tudo matar os gajos todos oito ali um morto está dormindo está dormindo vamos então começar aqui a nossa metança tem as pedrinhas não sei se posso ir já aqui por dentro é que é que é aqui é para ir para onde é é para ir para ali olha é aí o boy o que é isso aí por cima e o asa o oi uns a tinhas tem a estar lá em cima ver se aqui é uma coisa Dentro Não é nada Não é nada Até destruiu as caixas de andar O que é isto? Ah um guijo e curtador mesmo Tu Vais me atacar ou não? Oh maricas Oh Ok O que é os ali estão a brincar com isto? É vocês não me estão a ver Olha aqui Olha o gajo Acertou ou não foi? Ou foi os setinhos? Será que os setinhos? Estão morres ou não? Olha o gajo Olha o gajo Porra cabrão Ah Desmata ai Desmata ai Ok vamos aqui apanhar isto Oh não dá para apanhar as moedinhas agora O gajo está lá em cima Temos que ir para aqui Para aqui Para aqui não é nada Está lá para cima Se calhar Se calhar é Se calhar temos que dar ali a volta Olá 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 Queres morrer? Eu prometo ser amiguinho E mato-te rapidamente Toma 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 Não, não, não. Ui, ui, ui. Isso não vale, isso não vale, isso não vale. Oh, oh. O Gandalf está aqui. Acho que espetáculo foi isso estar aqui. É para quê? Minha vida, pai. Minha vida. Ok. Poxa mais um bocadinho. Não enchei aqui a energia com acordos. Olá. Uhhh. Olá. Para este lado, não é? Não sei se era por ali. Ei, cara. Ei, cara. Ok. Vem aqui. Uma... 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 Oh! E são dois. Deixa-me virar. Tem que ter cuidado com a estamina. Olha! Já foste. Ei. Parei essa freida. É uma pequena cara. Oh! Não sabia disto. Eu não tinha feito isto. Espeta. Ok. Tem isso tudo. Apenha todo. Todo. Não deixe nada no chão. Estou sempre a mudar aquela porcaria qualquer dia lixo-me. É bem para ali? Pois é. Pelo menos está ali... Ui! Não estava a te ver! Caracias! Oh! Oh! Batuteiros! Deixa-me beber um bocadinho de água. Ok. Ah! Estamos cansadinhos! Estamos cansadinhos! Cá não estamos! Ah! Estava só a brincar! Toma! Ok! Ok! Armaduras e coisas! Temos que ir para onde? Para ali, pá! Onde é que é? O que é que há ali? Será que há tesouros? Eu gosto de tesouros! Oh! Corvo! Vá-te embora! Hum! Posso ir por aqui? Não! Não! Parece que estou indo para o início de onde comecei, não é? Olhe aqui um gajo! Estás aí escondido e não dizes nada a ninguém! É igual morrer este bem feito! Ias morrer de qualquer forma! Mas pediste ter dito! Ui! Tem aqui um... Jinbei! O afável! Hehehehe! 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 Meu gajo! Até cá por trás! Abraão! É! 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 O que é isto? É! Pumba! Oi! O que é isto? Estão rápido! Estão rápido! Estão apaco! Estão rápido! Estão apaco! Estão apaco! Eu vou ir aqui para dentro! Rapiz é! Alô! Olhe! Ah! 徒! Eu tenho que cuidar do que é! Ele deve ser forte! Com certeza! O que é isto? Galerinos? Quero fazer isso logo à noite? Além do show? Missão completa. Ficou concluída neste caso. Vou para aqui? É bem, é bem. Concluímos a missão. Já terminámos esta. Vamos para outra. Agora, pelo menos no último episódio ganhámos tipo 3 zonas de missões. Não sei se temos que repeti-las ou se isto é fazermos 1, 2, 3 e seguimos em frente. Possivelmente é, não é? Mas vamos ver se o nosso amigo samurai ficou satisfeito. Ok? Como esperava fizeste um bom trabalho maravilhoso. Ah, um trabalho maravilhoso. Já estou aqui a inserir palavras. Os aldeões ficaram radiantes. Ultimamente uma série de infortunios foram ao encontro deles. Esperamos que este tenha sido o último. Ok, ganhamos ali um rápido trabalho. O que é aquilo? Missão alterada para missão crepúsculo. Ah, isto tem o visto, não é? O visto significa que já há coisa e tal. Tudo bem feito, não é? Filho dos demónios. Principal, secundário. Ok. Falta-nos esta, não é? O que é que é aquilo? Dá para mudar? Ah, nível de missão. Dá para pôr tipo nível 10, olha lá. Correiro e depois dá mais cenas, já. Ah, piche. Vamos fazer esta, missão principal. Depois ponto de partida. Vamos então aqui, já para esta. Bem-vindo, Hanzo. Hanzo, ainda bem que tu e o teu amigo vieram. Sarelemos, não é? Disseram-me que tem alguma pressa a lidar com yokai e monstros. A uma é com essas habilidades em mente que tenho um favor em lhe pedir. O meu filho Nagamasa partiu há muito para derrotar um bando de vingaristas e nunca mais chume nada sobre ele. É preciso ter cuidado enquanto se parte sozinho. A menos que seja eu, hein? Partiria eu mesmo para o ajudar, mas como o meu corpo já não é o que era, pois tens velhote, partiria para salvar o meu filho em meu lugar. Kuro da Kambai. Aceito, sim senhor, a sua missão para ir resgatar o seu filho. Sabe-se lá onde é que ele esteja. A norte de Kuishu, por baixo das montanhas de Nakatsu, fica um complexo labirinto com grutas calcárias criadas pelas eras de erosão. Igrejas das Adais fazem dela a sua casa nas níveis de mais adequadas à superfície, mas até eles temem procurar até as profundezas, até as mais profundas profundezas. Tem medo do escuro. Do escuro tem medo. Ah, temos de procurar. Nesta missão temos de procurar a torre. Ah, entramos lá nas grutas. Ok, está bem. Olha o relógio. O gato relógio. Sou realmente curioso. Eu não posso falar nessas linhas. O que? O que? Permita-me que pessoa. A pessoa cai a mim. Olha, vamos ter então dois coisas daqueles de Zaman. Tínhamos o lobo. Somos negatáveis espíritos cardeões. Nas xis da luz da fé e da crença humana. Tem duas caldas. Preferia que fosse o Kyuubi com nove caldas. Era mais fixe. Esta excluição que mostra a raiva humana. Trouxe a escuridão para criar o equilíbrio. Que língua mais feia. Oye a perfeita a mentora pelos negros. E agora o Zyoukai. Que moviam a terra. É os monstros que tenho apanhado. Principalmente quando a gente faz chamão das espadas. E agora sempre me pedi conversa de língua nesta terra. the more is. com nós que agora é bem é bem vamos aqui fazer um saivo puxa para agora não podemos mudar ah podemos só podemos subir de nível ainda precisamos muito para subir de nível então vamos lá temos isto vamos usar agora não sei se esta merda se gasta se queira gasta-se né vamos usar aqui isto santuário não ok vamos lá já aqui uns dois ui olha o gajo já o primeiro ele bate cinco choques da tromba que é para não me apoia-se bomba é o gajo a defender começa a defender o que pá é de dar este poder já morreu temos aqui uma caixazinha vamos abrir as coisas boas deve ter ok ui outra não ah cabrões já andou aqui alguém então o que é isto a saquear as minhas coisas roubem-te com vocês todos pá morcegos é fica medo com medo vai assustar a tua prima olha-me o gajo como é que aqui o corta a cabeça não interessa isso tudo é sistema agora cabrão pá que o porco foi carasas outra vez acho que lá baixo vamos nos morcegos pá ponte-se lá agora fui oito horas tem tem que ter cuidado com as pras sim vai se atirar hoje a sabiq o que fazer isso por lutou o o o Foste! Ficou! Foram os dois! Tu! Tu também! Tão! 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 Matei lá de cima! Não sei porque é que estou a olhar assim! Não se vê nada na mesma! Não dá para subir aqui! Ali não há ninguém! Não sei se tenho que ir lá para cima! Para onde é que tem que ir? Tem que ir à procura! É moedinhas! Posso abrir a porta? Boa! Estás trancado! Só parece! Pois dá! É só túneis mesmo! Ficou escuro! Vou sair e abrir a porta! A minha espera! Ai ai ai! Pai quieto com isso! Samurai da tanga! O único Samurai aqui sou eu! Nem leu! Que estásse a cabeça que é pra não estar mais em pará! Caraço! Mas os gays iam limpando a energia! Estás difícil ou não! Ficou difícil ou não! Ficou escuro! Ah estúpido, eu vou até o outro, eu vou até o outro. Tá lhe, dá lhe, dá lhe. Era bem esse, mas tem resultado. Também dá para matar os gays. Já viste que parede que tem olhos? Onde é que as parede que tem olhos? És tu? WTF? Não, 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 não. 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 Vem cá, vem cá. Vamos brincar agora. Ô estúpido. Toma, toma, toma. Estou me deixando. Estum em casa. Põe-me destas paredes parvas. Olha aqui um baú. Esta merda também está sempre a mudar. Que chatice. Tumba! Já está a acabar o meu poder. Espera aí. Se calhar ainda consigo matar estes. Estes que é só um, não é? Toma. Ok. Poxa, meti-me com a porcaria da parede. Então, o que é isto? Chave do quarto chefe. É importante. Não tem ninguém. Mais para baixo. É sé, não é? Ui. Último pote de energia. Ok, tu já morresto ou morreu? Não, põe não. Olá. Vou morrer um bocado, não me arrasto agora. O que é que me viu? Houve aqui alguém que me viu. Ah, faz tu. O que é isto? O que está a fazer? Não sei, mas deve ser importante. Ah, dispara lá. Ok. Ah, já estou cá na parte de baixo. Ah, já me lembro. Uma fonte de termal. É o que é? Para recuperar a energia? Pumba. Está foste? Hehehe. O que é isto? Hehehe. Uma vinguinha pumba. Ah, falhou, gajo. O que é fixe? Eu quero recuperar tudo, não é? Sim senhora. Isso é fixe. Porrairo. Olha aí. Continua a encher a energia. Hehehe. O que é que morremos assim, pá? Ainda por cima, não posso ir lá abaixo buscar o... Oh, graças, pá. Ih, nem começamos cá de cima e eu parei para isto. Ok. Acostas. Hehehe. Achei para aqui, deve ser, pelo menos está ali. Vamos aqui apanhar este gajo. Está ali já o pontinho. Bom. Está-se quieto, quieto. Ah, como é que ele se desviou? Estavas cansado? Como é que tu desviaste, ó? Meu gajo, não desvia-se do meu ataque. É bem, não desvia-se é o suficiente. Não desvia-se... Ui. Eu fiz continuarmos assim. Não vamos nada. Para todas as gentes somos jovens da forte. Olá, amiguinho. Hehehe. Gosto de desviar isto? Não. Não há aqui aparelho com olhos? Não. Então, tenho que ir dar a volta, não é? Ah, ainda posso... Se calhar, fazer este? Ai, a ver se não caio. Boa, boa. Estamos fortes. Temos mesmo... Olha, vamos salvar. Parece uma gruta no selo. Ui, xa! Tchaca, tchaca, tchaca. Boa. Não há uma olhada. Não quero, não preciso fazer nada agora. Bora lá aqui. Então, é para ali. Temos que irá dar aqui uma voltinha, não é? Tinha que ter zombis. Cortas logo a cabeça com os lixo. Olha o outro. Foi. O que é isto? Permais-se também é melhor não tocar nisto, não é? Não dá pra saltar lá pra baixo Tipo assim Pera, pera, pera Dá-lhe, dá-lhe uma só Só precisamos de uma Tá fostes Ok, é bem, é bem Cortar os bracinhos aos gays Ui, temos um corno de um demónio Ui, caraças Que merda Mais o veneno, pronto Ah, tem bananado Cabrão do Do zombie, pá Tá fostes Porcaria, pá Envenenado, elas gastam uma energia Alô? Fez fraquinho, mas Não sei Não tem cuidado, não é? Bomba Não se defender, não defendas, pá Seu um homem Ah, pois é, já fostes Vamos aqui Pra onde? Pra baixo Temos que descer mais Oh, caraça Nunca mais chegamos ali ao gajo Ora, temos aqui mais um estupido daqueles Aliás, temos dois Ok Sim, sejam amigos Ui, íamos morrendo Íamos morrendo feito estúpido Por que eu não vi energia Caraças, pá Ah, o que é que ainda tenho? Outra vez o porcaria do veneno Oh, que merda O que é que tens aí pra mim, amigo? Tem que ter atenção ali àquilo Porque a energia vai continuar a descer, não é? Dá pra ir pra aqui, não? Esse gajo não trepa nada Não temos nada contra o veneno O que é isto? Por cá pra baixo Oh, que merda Estúpido Oh, e tem outro bicho daqueles Pera aí Ah, acaba lá o veneno O que mais acaba? Vamos que encher Boa, boa, boa É logo a matar, a arrebentá-los todos Temos mais um bocadinho disto Oh, falhaste O que é que ainda tem deitinho pra ter energia, pá Ah, uuuh Uuuh Ok, este já foi Ai, ai Ai, que lugar que é fuzinho Bora, 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 bora Paz daí Oh Já foi Estes gajos são fortes, pá Estes gajos são muito fortes Agora não te vou matar a ti, que é que lixo Quero ir matar lá E lá vais matar o gajo Oh, amiguinho Hihi Meu guiador Posso ir pra aqui? Posso Ok É por aqui Ui, ui Quem, quem tá aí? Alguém tirou uma bomba Não gostei nada disso Alguém tá a tirar bombas Quem que tá a tirar bombas? Bomba Aparentemente há mais do que um a tirar bombas Ai, caraças Ai, caraças Oh, mas já fostes Não tenho mais balas Oh Já tá um Ah, não Nossa Agora Vamos por aqui Apostes Será que vamos salvar o gajo? Se calhar não, não é? Vamos apanhar o monstro daqueles Ainda são tantos aqui Pá, eu devia-os matar, não era? É, tem que ir pra ali Ui, quem é que viu? Quem é que, quem é que Quem é que tá a tirar? Ui, aqui tem outro gajo Estou lixado Ih, são tantos Se eu nem potes de energia Tenho Ui Não, não é aqui Hum, não tenho Estúpido Peraí, peraí Shhh Vocês não se mexam, ah? Pode ser que tenha flechas Este Ui, como é que eu mudo Aquela merda Ah Vou lixar, cabrão Toma Se é que eu consigo acertar na cabeça É, não acerte na cabeça do gajo Vou gastar as bolas As flechas todas Não, não acerte na cabeça Ah Ah Ok Tenho ali uma Uma granada Temos que preparar isto Bem aqui para não morrer Olá Ora, vamos atirar aqui a primeira bolinha Agora Vamos largar o nosso poder Ui, ui, ui Isto é Isto é um espetáculo Pá Eu gosto muito Ainda temos que ir para ali Então Vamos aqui matar este Também Ainda temos poder para isso Possivelmente temos, né? Já foi, já foi, já foi Já foi Boa Boa Ok Estamos a pegar uma caramela Mas depois vemos o que é isso Energia Boa Ok Então temos que subir aqui Ui Ui Está a ficar claro Pouca medo O que? Não temos que ir para aqui? É, depois temos Pá Vamos apanhar um bolso Ei Se morramos 100 vezes no outro Nem quero imaginar agora Agora também temos mais fortes, né? Ainda para mais gastei Ih Caraca Não gosto nada disto Ainda para mais gastei o poder do Do nosso lobo Uma bruxa? What the fuck O que é isso? Ai, que nojo Que é isso? Oh, caroças Ui, ui Cc, logo Eu pedi licença olha a outra fda ela já me deixou já me deixou olha ostro olha a outra fita olha a outra fita não não ela paralisou-me outra vez para a fita já fui não fizes Atenção! já fomos, já fomos, já fomos merda bolas pá ei temos de fazer este caminho toda outra vez epa I'm back bitch vamos lá então peraí o 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 possui por por o qi, através da divisão de espírito. Então significa que agora posso mudar o espírito, é isso? Beber pela noite fora, que rei de música. Olha, estamos à mesa, salseja. Maldito seja a Ishida e estes esquemas que roubaram meu pai. Então, meu mestre Laiso, peraí com que pagar. Calma, temos a qualidade. Ah, o gaste é o pedido para cá, ó. Hum, eu não tenho tempo para isso. Calma, tudo está se cuidando. O que é que estava a falar? Era o gato? E agora, não me . Não tenham tempo? Por quê? O que é que vai? O que é que você vai? A gente consegue sentir esse espécie sem ser pequeno aqui, ok? Mas é um dragão Ah, um coelho Engraçado, eu quero ver espíritos todos Oh Olá E aí, os samurais eram todos Escreveu preto, basicamente Ou preto ou branco Deliberado Ei, eu não sou um samurais Então, venha, Dronek Evil was Conseguimos salvar o gajo É, depois tem ali outro, já Sir William, não sei como lhe agradecer por salvar Nagamasa Tenho em mim imensa gratidão Dito isto, apesar de meus compatriotas e eu Termos alguma familiaridade com nomes estrangeiros Primeiramente, mas considero-se difícil de pronunciar Talvez possa sugerir que se passe a chamar Hanji Hanji, não é? É muito mal De agora em diante Significa piloto em japonês Adequado a um homem do mar, como o senhor Estou certo de que os habitantes desta terra Terão mais facilidade em compreender-te Ok Hanji Missão que eu pus uma caverna desbloqueada Já vi, está aqui Portanto, esta Ah, então esta aqui Deve ter completado duas vezes, né? Tem ali duas Vandanas Aqui tem uma Que é o ponto de partida O ponto de partida não faz o quê? Não faz nada Ah, santuário, ferreiro Dojo Armazém O que é isto? Não sei o quê Ah, tem pedras Ah, deve ser para colocar as coisas Ok E o dojo Controla as ações básicas Posso andar? Não Ah, ok O caminho do ninja precipiante Deve ser para fazer as cenas Forreiro Uma empresa desta zona Chama-me Tomé Tomé Ajudo tomar as contas Forres do meu avô Quero comprar e vender Forjar Confirmar armadura O que é que temos aqui para forjar? Ah, posso forjar isto? Forjar Hummm Às vezes não dá nada Aqui também não dá nada Mas é que ela dá E forja e faz o quê? Vamos forjar a ver o que é que faz Uh, vingou mais forte Eu disse que a gente precisa Adicionar o inventário Ok Forjar outra vez É isso? Ok Adicionar o inventário Não, espera aí Se que é que estou a forjar Equipar Se que é que estou Está bem Devia estar a fazer a engenera De certeza Armas Hummm 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 Qual é a espada que eu tenho? Não sei, graças Esta não é De certeza Esta não é Ah, é esta, não é? Hummm 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 Eu tenho que depois ver isto Mais detalhadamente Perceber O que é que podemos fazer aqui Tem as ferramentas Uma carrada de material Ah, por isso é que vamos tentar apanhar tudo Uma carrada de material para o equipamento forjar Fusão de alma Arma Se acionar a peça Tem que ver qual Ui, está aqui Deve ser esta Esta é a espingarda Aqui Espadas Qual é que está ali? Isso eu não sei Seleciona a peça Ah, posso unir Que engraçado Depois forja Hummm Fusão de armas Fusão de armadura Selecionar armadura Deixa eu ver Posso usar esta Selecionar a peça Ou esta Dá o que é Só para 35 É só isso Ah, ah, ok Merda Kubutu só para 35 Mas ficamos ali com aquilo tudo Ok, tem que ver isto Modelar O que é isto? Selecionar o equipamento Se copiar Ah, copiar a aparência Ixi, ixi Armadura Também posso copiar a aparência Porreiro Reforjar Armadura Desmontar Reforjar Comprar e vender O que é que temos aqui para comprar? Temos ouro? Temos Ah, hummm Tem que ver em termos de Isto não dizes Isto devia dizer Era se Mediante aqui o que eu tenho equipado Se é melhor ou não Se é que era, né? Ok Até logo Matar no do pederudo Não sei o que é que ela quer dizer Mas tudo bem Ok, pessoal Vamos ficar por aqui Já descobrimos aqui Mais umas coisinhas novas Eu ainda não tenho vindo aqui Esta parte do Ponto de partida É porreiro Aproveitar a guita Que temos ali De termos andava A matar Bastante Bastantes mobs Principalmente na primeira parte Aquele monstro estúpido Nem sei quantas vezes é que me ri no gajo Mas para não interessa Temos o armazém também Onde podemos guardar Coisas Para certamente não andarmos sempre pesados Se bem que ainda temos ali Alguma margem no peso Mas vamos ver Como é que os próximos episódios Correm Já temos aqui O som dos espíritos de pedra Nível 4 É preciso ter cuidado Aqui Nível 4 Este era o que? Nível 3 Este era o nível 3 Nível 4 Já está aqui A melhorar as dificuldades Mas vamos ver O que é que acontece Nos próximos episódios Se ainda estás aqui Desde já o meu agradecimento Pense em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo Mais virão E por isso é tudo Quanto a vocês Beijo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau